O vice-prefeito preste o seu compromisso e na sequência assine o termo de posse. Prometo manter, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, a lei orgânica do município de Beto Gonçalves, observar as leis e desempenhar com lealdade o mandato que me foi confiado, trabalhando pelo progresso do município, exercendo o meu mandato sob a inspiração do patriotismo, da lealdade, da honra e do bem comum. Aplausos Solicito neste momento que o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Diogo Cegarinati Siqueira, que apresente à mesa, de forma a legislação vigente, a declaração de bens do diploma e depois faça o seu compromisso. Prometo manter, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. A lei orgânica do município de Beto Gonçalves, observar as leis e desempenhar com lealdade o mandato que me foi confiado, trabalhando pelo progresso do município, exercendo o meu mandato sob a inspiração do patriotismo, da lealdade, da honra e do bem comum. Aplausos 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 a todos que nos assistem, com certeza uma grande honra para mim hoje poder presidir essa sessão e dizer que todos que confiaram o voto a nós, todos que fizeram com que a gente chegasse aqui hoje, pretendem apenas que juntos a gente possa ajudar Beto Gonçalves a ser melhor, ajudar com nossas ideias, com nossa representatividade política e cada um que está sentado aqui tem uma representatividade política, por isso que foi eleito. Essas pessoas pensam e confiam um voto de confiança a nós para que a gente possa retribuir de alguma forma para a nossa comunidade, seja em debates, seja em preposições, seja sentando com o prefeito, com o vice, resolvendo os problemas, seja saindo daqui buscando dinheiro fora de Beto Gonçalves para também ajudar o prefeito e ajudar a cidade a crescer, com emendas e ministérios, enfim, isso faz com que tenhamos um compromisso muito forte. Esse compromisso que no dia 15 de novembro foi postulado a cada um de vocês com a intercessão de Deus, porque isso é algo divino, eram 232 candidatos e apenas 17 estão aqui sentados. Apenas 17 têm a chance de deixar o seu legado e deixar a sua história dentro da nossa cidade. Há muitos anos atrás eu não pensava em ser vereador, eu apenas olhava e acompanhava. E no momento que eu saí da minha cadeira, da minha casa, e eu decidi entrar para a vida pública, eu sabia que a minha vida seria exposta, mas o meu legado também seria feito, porque eu tinha a convicção que sendo vereador eu não mudaria meus princípios nem meus propósitos, junto à comunidade. E onde eu estiver, eu tenho certeza que Deus vai me capacitar e vai me ajudar a fazer o melhor pela minha cidade. E ao prefeito e ao vice, eu desejo serenidade, eu desejo atitudes positivas, e eu desejo uma prosperidade na governância desse município, que é um município que muitos que estão aqui confiaram a vocês, a governância, entendendo que vocês possam nos conduzir cada vez melhor, a nossa saúde, a nossa educação, a nossa assistência social, a nossa segurança, o nosso desenvolvimento, o nosso turismo, enfim, fazer com que Pedro continue no caminho certo, continue a crescer. E nessa Câmara, pela vivência que eu tenho e pelos postulados compostos, vocês podem esperar muita arrogância, muitas críticas, mas vocês podem esperar também muita para seguir, porque eu tenho certeza que muitos dos que estão aqui, se não todos, sentarão na sua frente para criticar, para cobrar, para pedir, para fiscalizar, para propor. Mas tudo, tudo, simplesmente com uma única finalidade, fazer o bem para os nossos munícipes, e fazer com que Bento Gonçalves continue a ser o que é e ainda ser melhor. Quero agradecer-lhe nesse momento a todos que, de alguma forma, proporcionaram que tudo isso acontecesse, e que continuamos unidos para fazer com que as coisas melhores ainda aconteçam. Retendo o compromisso com o meu mandato, nos próximos quatro anos, trabalhando com muita responsabilidade, servindo a comunidade, honestamente, e fazendo o certo. Porque o certo não tem lado, o certo é o certo. Agradeço muito a Deus, peço que me capacite para essa missão, peço que ilumine a todos nós, nos una em prol de Bento Gonçalves, peço que retire das pessoas de má fé as más intenções, e que possamos juntos comemorarmos os feitos daqui a quatro anos, quando terminarmos a nossa missão. Deus nos abençoe, Deus nos ajude, tenho certeza que faremos o melhor possível, e assim, comemoraremos juntos. Muito obrigado. Neste momento, temos a satisfação de passar a palavra ao excelentíssimo senhor Diogo Cegavinácio Siqueira, prefeito municipal de Bento Gonçalves. Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Salve o vereador mais votado, Eduardo Preríssimo, que preside essa sessão, secretário Henrique Nunes, que acompanha o ato, a cada um dos vereadores, Rafael Pascoaloto, Tiago Faves, Edson Biasi, Volnei Cristófoli, Valdemar Marini, Agostinho Petróleo, Idazido Santos, Eduardo Pompemeyer, Ivar Castanhete, José Antônio Gava, Sidney da Silva, Henrique Nunes, mais uma vez, Paulo Roberto Cavalho, Rafael Fantin, Marcos Barbosa, Ari Pellicioli, presidente do SIC, Bento Gonçalves, Rogério Capone, muito obrigado pela presença, familiares de imprensa, especial, nosso vice-prefeito, Amarelo do Catele, que temos acompanhado tanto nesses últimos tempos também, muito obrigado por tudo, Amarelo. Eu também quero comentar, o Donês, a minha, em especial a Cláudia Martina, que tanto, tanto ficaram com paciência comigo, com a família, nesses últimos tempos. se não fossem as duas, eu duvido que a gente, se não fossem por vocês todas, a gente jamais ia conseguir chegar aqui. Muito, muito obrigado por assistir. É com muita honra, orgulho, satisfação, e responsabilidade que assumo o cargo do prefeito municipal de Beto Gonçalves. Agradeço aos 19.105 eleitores que escolheram junto como vice-prefeito Amarelo do Catele para governar nossa cidade para os próximos quatro anos. Quero agradecê-los por confiar em nosso projeto e evidenciar que estamos entrando em uma nova fase de governo. Um governo para todos, uma Bento Gonçalves para todo cidadão. Nosso compromisso é com os mais de 120 mil habitantes de Bento Gonçalves. Agradeço pessoalmente os partidos republicanos, progressistas e o PSDB que compreenderam o nosso propósito e o projeto para a sociedade. A cada um dos filiados, a todas as pessoas que concorreram, a cada cidadão, né, que fez alguma contribuição de sugestão, de crítica, de qualquer forma. A gente agradece a cada um. Ao prefeito Guilherme Pazim e ao vice Aido José Bertual, todo o agradecimento, o respeito e a admiração pelo trabalho realizado nessa cidade e em prol de toda a população. Nossos sinceros cumprimentos e agradecimentos eternos essas duas figuras políticas tão importantes da Maria em toda a nossa sociedade. O Aido Eduardo, uma pessoa que tem uma história fantástica de vida, política, e o Pazim, o nosso, Rafael, talvez, o nosso grande político que nós teremos nos próximos anos. A vida pública, pessoal, é uma espécie de sacerdócio. Não é só de quem está à frente do cargo. Ela é de toda a família também. Eu acho que isso é muito importante cada um lembrar, cada um está com a família aqui, cada vereador, cada cidadão sabe o quanto é importante isso. É uma vida abnegada, a gente não tem mais só da semana, a gente acaba não tendo mais o horário e cada um dos vereadores, quem já está no mandato, quem está assumindo agora, vai entender isso aos poucos. Essa vida é um sacerdócio porque a gente realmente precisa colocar toda a energia que a gente tem nesse trabalho. A gente precisa fazer hoje. Não é apenas por nós. A gente sempre tem que pensar que são 120 mil cidadãos que precisam que o nosso trabalho dê certo. Então, toda a energia nossa tem que ser colocada nesses próximos quatro anos. E, Amarildo, eu sei o quanto você te envolveu nessa campanha, o quanto a gente está preparado para isso. Essa energia, a gente vai ter que ter cada vez mais. eu quero parabenizar cada um dos vereadores eleitos pela conquista do mandato, desejando que tenhamos anos de muito trabalho, cooperação e resultados positivos. Foi através do voto que a população de Bento escolheu o prefeito, o vice e compôs o legislativo, com 17 vereadores. Eu tenho a convidição que essa escolha foi feita em base na análise criteriosa das histórias, na análise de cada proposta, na vontade de tornar Bento cada vez uma referência maior no desenvolvimento, na saúde, na educação, no turismo, enfim. Por isso, eu acredito que a melhor maneira de retribuir essa confiança é cumprindo os compromissos que foram apresentados em nossos programas de governo. Ter com princípios claros a ética, a responsabilidade com dinheiro público, transparência, profissionalismo, eficiência dos serviços, planejamento e isso, com certeza, vai gerar desenvolvimento. Cumprindo com os compromissos e com muita determinação, eu tenho certeza que Bento logo estará galgando posições ainda mais elevadas. precisamos seguir nesse rumo com a união de esforços dos seus líderes, união do poder executivo e legislativo, contando a todos, assim como toda a sociedade civil de Bento Gonçalves, para que permaneçamos durante os próximos quatro anos unidos em torno de um objetivo maior, que é o bem de Bento Gonçalves, o bem do seu povo e o seu desenvolvimento. eu quero mais uma vez, Bento, agradecer a cada um e pedir a ajuda de todos. Nós vamos precisar da ajuda de todos para fazer de Bento uma cidade cada vez melhor. Eu tenho certeza que todos querem o mesmo objetivo, que é o bem dessa cidade, o bem do interior, o bem de cada uma das áreas. E a gente pede a ajuda de cada um dos senhores que estão aqui hoje para que a gente possa fazer um trabalho maravilhoso para a Bento Gonçalves. A cada um dos cidadãos, muito obrigado. Nós iremos trabalhar muito e dar toda a nossa energia pelo nosso município. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós e que a gente tenha quatro anos maravilhosos pela frente. Grande abraço a todos. Acompanhamos, portanto, o discurso de posse do prefeito eleito de Bento Gonçalves Diogo Serabinar Siqueira. Na manhã desta sexta-feira também tomaram posse os 17 vereadores eleitos na Casa Legislativa. Lembrando que os vereadores Eduardo Viríssimo, Henrique Núncio e Marcos Barbosa tomam posse hoje, mas se licenciam, pois vão assumir cargos nas secretarias municipais. Mais informações sobre a posse do prefeito e geradores eleitos em Bento Gonçalves, você confere no portal www.bouv.com.br Obrigado pela audiência e um feliz aluno novo a todos.